Em homenagem às comemorações da Revolução Farroupilha, o sorteio especial do programa Nota Fiscal Gaúcha ocorreu no Parque Harmonia, em Porto Alegre, no piquete dos servidores do Banrisul. O cidadão contemplado, com o prêmio de um milhão de reais, é morador de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O programa teve um crescimento de valores destinados a ele neste ano, então ele passou de 3 milhões que eram destinados ao cidadão e 9 milhões que eram destinados às entidades sociais para 15 milhões para cada área. Então, este ano estamos sorteando 15 milhões de reais para os cidadãos. São dois prêmios de um milhão de reais, um que a gente acabou de fazer o sorteio e outro no final de dezembro, que é o prêmio sorteio anual. E mais um milhão de reais por mês dividido em 804 prêmios. O Nota Fiscal Gaúcha é um programa que estimula o cidadão a pedir notas fiscais em todas as suas compras, com o objetivo de combater a sonegação. Além das premiações, os 90 mil contribuintes cadastrados também podem beneficiar 2.800 entidades assistenciais. Ele é um programa que a gente chama de ganha-ganha. Ganha todo mundo que participa do programa. Quem são os que participam? O Estado, a Secretaria da Fazenda, o Estado, com a arrecadação, aumento da arrecadação, combate à sonegação, mais informações das empresas. As empresas também ganham, por incrível que pareça, as empresas que não sonegam, ganham com o programa, porque a gente inibe que as empresas sonegadoras continuem sonegando, diminuem a sonegação das empresas. Então, aquela empresa que é certinha, que é correta, que paga seus impostos em dia, ela ganha também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL